Música Estás vagando tão longe do amor do pai A partir do cenar sem ninguém Alma só, só virou-se a chamar por ti Filho aflito, oh bem Filho bem Filho bem Filho bem Ao teu lar Filho meu Que pode margar É teu pé Que vai a te chamar Filho meu Volta ao lar Música Ouvi hoje o chamar dessa voz gentil Suplicando que voltes a quem Ao cuidar Ao cuidar do paté Do meu pé Do meu lar Filho aflito, oh bem Filho bem Filho bem Filho bem Filho bem Do meu pé Filho bem